O Cacazinho, você teve um relacionamento extremamente bonito, pelo que eu já vi nas entrevistas, já vi você falando, de Carlos Ancelotti, né? Você sabe que a gente ia te perguntar isso, porque o nome dele está muito presente em seleção brasileira, eu vejo Florentino Pérez falando que ele vai continuar na temporada que vem. Surgiu na imprensa que você, que o Cafu, vocês eram meio que os intermediadores dessa possível vinda dele para a seleção brasileira. Duas coisas, você acha que isso é possível? E se ele foi o melhor treinador que você já trabalhou? Bom, foi o melhor jogador, o melhor treinador que eu tive, porque, primeiro, por gestão de pessoas, eu vi o quanto é importante um treinador ser gestão de pessoas, e não é fácil num ambiente de atletas, né? De egos e tudo mais. Claro, tem toda a parte tática, técnica, mas foi um treinador que me fez performar da melhor maneira possível, pelo entendimento, como ele entendeu minha forma de jogar, como ele entendeu que podia desfrutar ou aproveitar ao máximo das minhas valências físicas, técnicas e táticas. Então, para mim, foi o melhor treinador que eu tive. E, nesse momento agora, acho que dificultou. Dificultou a vinda dele pela conquista da Copa do Rei. No Real Madrid, é assim, ganha fica, perdeu sai. Como ele ganhou a Copa do Rei e, naquele momento, o presidente banca mais um ano dele, que ele tem mais um ano de contrato, eu acho que isso fortaleceu, né, essa conquista fortaleceu para que ele ficasse um ano mais. Não foi campeão da Liga, foi o Barcelona, e perdeu, né, de uma forma difícil essa derrota com o City. Pois é. Muito difícil, mas eu, mesmo com essa derrota, eu acho que ele, acho que o Real Madrid vai pensar muito mais numa reposição de elenco do que numa reposição de treinador. Isso é meu modo de ver, claro, pode mudar amanhã, pode mandar o Celote embora e lá é assim. Mas, no meu modo de ver, eu acho que vai caminhar um pouco nessa direção. Então, acho que seria isso. Mas, na tua opinião, então, ele não sai do Real, a menos que ele seja saído. Ele não sai para escolher a seleção? Não acho que ele sai. Não acho que o Celote pediria para sair nesse... Mesmo com uma proposta da CBF. Mesmo com uma proposta da CBF. Não acho que ele sairia. Ele já declarou que esse vai ser o último contrato de clube dele. Então, vai até 2024, não acho que ele sairia, pediria para sair. Mas, Cacá, nós estamos sem técnico lá, cara. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar esperando, né? Então, eu acho que estavam esperando até esse momento, né? De decisão da temporada. E aí, como ainda não decidiu, vão esperar até uma decisão final de que se realmente ele vai ficar para a próxima temporada. Se ele ficar para a próxima temporada, aí tem que pensar num outro nome. Agora... Já sabe qual vai vir a pergunta, né? E qual é esse outro nome? Não, é até usar a tua experiência, Cacá. Não é para criar nenhum corte, nem nada disso. Só para usar a tua experiência. Por exemplo, você falou, parei de jogar e fui entender mais sobre o futebol. Sobre o que é esse universo do futebol. A gente tem um treinador hoje no Brasil, que é o Abel, no Palmenas. Olhando de longe, a gente não tem acesso ao dia a dia. O Alex, por exemplo, o Meia, o Cabeça, ele fez um período de experiência agora no Palmeiras. E pelas redes sociais, ele rasgou elogios ao trabalho do Abel e comissão técnica no modo geral. São dois nomes, minha opinião. Eu acho que no final vai cair no colo do Fernando Diniz, que eu acho que o futebol e pensamento de futebol que o Fernando Diniz tem, eu acho que é muito interessante para a seleção brasileira. Mas se pensar num estrangeiro, era muito reticente. Eu realmente não... Como é que eu vou explicar? Eu não conseguia enxergar um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Porque eu acho que a gente precisa ter esse sentimento, quando você falou lá no comecinho do nosso bate-papo, de uma convocação. Eu acho que o estrangeiro não... Enfim, acho que não vai entregar esse sentimento que o brasileiro espera. Mas de um tempo para cá, analisando o trabalho do Abel no Palmeiras, é um trabalho longevo e um trabalho com resultado. E o Brasil precisa disso. Resultado. Tanto é que o trabalho do Tite, para mim, era um trabalho irretocável. Desde a gestão pessoa... Para mim também. A campo, a tática, a campo, a tudo. Era um trabalho, para mim, muito bom. Só que aí não veio a cereja do bolo, que era a conquista. Exato. Queria que você tentasse fazer um balanço em relação a isso. Você acha que o Fernando Diniz também tem possibilidade? O trabalho do Abel? Dena, minha opinião. Eu não acho que tem que ser um treinador brasileiro ou um estrangeiro. Eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que é por que nós estamos trazendo esse treinador. Seja ele estrangeiro ou seja ele brasileiro. Então, para entrar no perfil dos atletas que nós temos, pensando numa próxima Copa, tendo um pouco essa ideia. Falar assim, nós estamos trazendo esse treinador porque ele demonstrou até agora essa característica, essa característica, essa característica. Seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro. Então, para não cair ou na moda, falar assim, vamos trazer esse porque é legal. Não acho que tem que ser assim. Ou vamos trazer o Ancelotti porque ele tem a maior conquista de Champions. Legal. Se quiser abrir um monte de quesitos aqui contra, vão achar também. Agora, então, eu acho, de novo, eu acho que o Ancelotti seria um excelente nome para a seleção. E torço para que isso realmente pudesse acontecer. O meu ponto aqui é de o porquê estamos trazendo, quem estamos trazendo. E não que seja brasileiro, português, italiano, quem quer que seja. Sim, sim. Não tem a ver nacionalidade. Não tem a ver nacionalidade. Então, acho que no Brasil, sim, temos excelentes treinadores. A gente é muito crítico com os nossos. Tem que melhorar, tem que renovar. Tudo isso tem realmente. Mas temos excelentes treinadores. Temos treinadores muito bons. Temos um estrangeiro muito bom. O Abel vem fazendo um trabalho no Palmeiras, cara. Impressionante o trabalho que o Abel vem fazendo. Sou fã do Abel. Sou fã realmente da forma que ele vem conduzindo o time do Palmeiras. E acho que o próximo treinador da seleção vai ser um bom nome. Vai ser um bom nome pelos nomes que a gente tem aí.